Você nem imagina como é fácil de limpar azulejos de banheiros encardidos. Três receitas de como limpar azulejos de banheiro. 1. Mistura com vinagre de maçã e bicarbonato de sódio. Em um recipiente, coloque 5 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Coloque todo o conteúdo do frasco de vinagre de maçã em um frasco borrifador. Mole o azulejo do banheiro com água morna. Pode ser a do chuveiro, deixando que a água atinja todas as áreas a serem limpas. Com cuidado para não derramar água sobre o chuveiro ou os fios dele. Logo em seguida, aplique o bicarbonato de sódio com uma esponja. Não é preciso esfregar, basta passar bem o bicarbonato por todos os azulejos e rejuntes. Depois disso, borrife o vinagre nos azulejos e rejuntes, deixando essa mistura agir por cerca de 3 minutos. Enxague e finalize a limpeza com uma esponja, água e detergente, lavando a parede e enxaguando-a. Isso deixará os azulejos bem brilhantes. 2. Mistura de bicarbonato com água sanitária. Faça uma pasta com 5 colheres de sopa de bicarbonato de sódio com um pouco de água sanitária. Mole os azulejos com água morna. Aplique a pasta sobre o azulejo molhado, passando a esponja por todos os azulejos e rejuntes. Deixe a mistura agir por cerca de 5 minutos. Enxague e ao finalizar a limpeza com água, esponja e detergente, enxaguando novamente. 3. Vinagre de maçã e água. Para prevenir o acúmulo de mofo no banheiro, sobretudo em períodos chuvosos, é fundamental que, após todos terem tomado banho, a área do box seja seca com pano limpo e, posteriormente, deve-se aplicar com um pano a mistura de vinagre de maçã com água. Essa mistura deverá conter 100 ml de vinagre de maçã e 100 ml de água fria. 4. Cuidados especiais de como limpar azulejos de banheiro. Todas essas limpezas devem ser feitas com o uso de luvas. No caso de banheiros muito pequenos, recomenda-se sair do local enquanto os produtos estiverem agindo, sobretudo quando estiver utilizando água sanitária, cloro. Antes de aplicar as soluções ou pastas, faça um teste em uma pequena parte do azulejo e do rejunte para ver como ficará o resultado final. Para evitar o mofo dos azulejos, sobretudo os do banheiro, é fundamental manter o ambiente sempre bem arejado e iluminado, já que o mofo origina-se principalmente pela umidade. Em casos mais extremos de danos ou manchas em rejuntes, é válido considerar a possibilidade de refazer o rejunte, mantendo mais claro e fácil de limpar. Se você gostou, deixe sua opinião nos comentários, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho